Esse comecinho, tem que assistir tudo gravado, só faz o começo, mas o Miguel já pode começar assim, Miguel, por dois minutinhos. É, vou às 16h05, então a gente começa, acho que não compromete tanto o conteúdo, e aí se alguém tiver tendo alguma dificuldade aí pra entrar, já consegue ajustar tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 mais os melhores usos das ferramentas Microsoft para o contexto educacional que vocês estão vivenciando aí no dia a dia. Em cima disso, então, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas funcionalidades do Microsoft Teams. Eu não sei o nível de interação que vocês têm no dia a dia, de familiaridade que cada um aqui tem com o programa, então algumas coisas vão poder parecer bem básicas para uns, mas acho que é importante para outras pessoas e aí eu queria pedir também desculpas adiantadas para vocês, porque acredito que pode acontecer em algum momento ou outro aqui da demonstração que o programa apresente algum erro, a gente está recebendo um pacote grande de atualizações agora no mês de setembro, nessas últimas semanas de setembro e de outubro do Microsoft Teams e aí para não comprometer o produto de vocês, geralmente a gente faz sempre dentro de casa. Então, eu tive uma reunião agora mais cedo com o time de produto também do Teams, que esse eu acho que é o lado bom da conversa, deixar claro para vocês que aqui dentro da Microsoft, no nosso time educacional, a gente tem um contato muito grande também com o time de produto do Microsoft Teams, isso significa que existe sempre um caminho aberto para a gente trazer nosso ponto de vista, as nossas dores, o time de produto do Teams em específico é um time que gosta de se colocar sempre no papel de dar voz a quem utiliza mesmo a ferramenta, então no decorrer aí do caminho da utilização, tudo que vocês sentirem de dor, de problema, de novas necessidades, de algo que pode ser mais potente também, tem esse caminho aberto para a gente trabalhar com essa questão de melhoria do produto. Só para ter certeza, pessoal, alguém falou ali de microfone, o meu microfone está baixo, vocês estão me ouvindo bem? Dá um okzinho ali no chat só para... Tá, beleza, acho que então se tiver algum problema de áudio deve ser especificamente aí no computador. Então, e aí eu vou mostrar hoje para vocês uma conta de demonstração, né, por isso ela pode ter hoje alguns, dar algum probleminha ali, algum pane, mas eu acho que que está tudo ok, porque tem alguns ambientes que já estão pré-configurados, né. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, beleza. Estou aqui dentro de um ambiente agora do Microsoft Teams. Para quem acabou de chegar nesse mundo, nunca ouviu falar do Teams, o Teams é uma das ferramentas que a gente tem hoje dentro do pacote do Office 365, tá? Então, quando vocês acessarem lá o link do portal.office.com, que é o link onde vocês conseguem ver todas as ferramentas, vocês vão dar de cara com o Microsoft Teams aqui também, no meio das ferramentas que geralmente são mais habituais para a gente, tipo Word, PowerPoint, Excel. O principal intuito, então, pessoal, do Teams é que ele possa servir como uma ferramenta de construção de escola virtual, tá? Às vezes eu encontro com as pessoas por aí, em evento, na Bienal, por exemplo, do Rio de Janeiro, agora onde a gente teve presente muitas pessoas, vieram perguntar do Teams, e aí eles perguntam, ah, o Teams é aquela ferramenta de sala de aula virtual, né. Eu gosto de dizer que o Microsoft Teams, ele não é uma sala de aula virtual, tá? Ele é uma escola virtual. Por que que eu digo isso para vocês, né? Antes de mais nada, só para vocês terem um pouco mais de familiaridade com o programa, essa aqui é a internet web, tá bom? Vocês podem também utilizar o Teams em dispositivos móveis, e também instalar no seu computador, então você pode instalar no seu Windows, você pode usar ele no seu Android, você pode usar no iOS, você pode usar na web, nos maiores e mais utilizados navegadores, o Teams funciona em todas essas plataformas, tá? A interface que a gente está vendo aqui agora é uma interface específica do Microsoft Teams para educação, tá? O Microsoft Teams, ele é uma ferramenta que a gente chama hoje, né, de Modern Workplace, né, ambiente de trabalho moderno, que basicamente são ferramentas que ajudam a gente a melhorar o nosso desempenho, agilizar o dia a dia de trabalho, né. Então, o Microsoft Teams, ele nasce como uma ferramenta com esse intuito, então ele atua também muito, ele é muito utilizado em instituições, empresas, indústrias, mas ele tem uma versão específica, uma roupagem específica para educação, e é isso que a gente está vendo aqui hoje, tá bom? Dentro dessa área, a gente costuma falar que esse cantinho aqui, ó, onde a gente está vendo o feed agora, é a área, é a minha área, tá? Então, é onde eu vou acessar os meus canais, ver as minhas atualizações e etc. As áreas que aparecem aqui ao lado, ó, onde mostra a minha aba de conversa, de arquivo, onde mostra a própria interface de conversa, ela é uma área que a gente costuma chamar de nossa área, que é onde a gente interage com outras pessoas também, seja por chat, seja em arquivos, enfim. E aqui no lado, a gente tem a barrinha da ferramenta, né, que é onde tem as principais funcionalidades. É, geralmente, quando a gente começa, então, o nosso tour dentro do Microsoft Teams, a gente vem aqui para a área de equipes, porque é aqui que a gente começa a configurar o nosso ambiente de trabalho virtual. Então, o primeiro passo que a gente vai sempre tomar é criar uma equipe, tá? Ou ingressar numa equipe. E aí, é por isso que eu digo para vocês que eu gosto de chamar o Teams de escola virtual e não de sala de aula. Por quê? Primeira coisa que eu posso criar aqui é uma sala de aula, tá? Mas tem outros recursos que eu posso criar também. Por exemplo, eu posso criar uma comunidade para os meus professores, uma sala dos professores virtual. Eu posso criar também um ambiente da minha escola. Se eu quiser, eu crio uma secretaria virtual aqui. Ou então, eu posso criar um grupo que seja mais orgânico, que faça sentido mais no meu contexto escolar, mas não é nenhuma das estruturas anteriores. Então, por exemplo, se na minha escola eu tenho o Grêmio, eu crio aqui. Se na minha escola eu tenho um clube de ciências, eu vou usar essa estrutura aqui. E aí, dentro desses ambientes, a gente constrói interação pensando nos públicos, né? Então, geralmente, classe, sala de aula é o ambiente para a gente conectar professores e alunos. Aqui são professores, às vezes coordenadores, gestores, às vezes só professores e professores. Dentro de equipe, a gente põe sempre administrativo, podendo ter a interação também de profissionais como um todo. Então, aqui também é um espaço onde professores podem interagir. Aqui, em termos de classe, de sala de aula, de sala de professores, é mais com olhar pedagógico, tá? Na área de equipe é mais uma coisa de, ah, eu tenho que enviar as notas, eu tenho que enviar as presenças. A gente consegue facilitar isso dentro do ambiente virtual também. E aí, por que eu comento desses ambientes? E, cara, ah, por que e qual a diferença que tem dentro deles? Quando a gente cria uma, qualquer ambiente aqui, eu vou criar uma classe, tá? Para a gente dar uma olhada. Vou criar uma classe teste, ó. Ela vai vir com uma pré-configuração, tá? Então, eu não coloquei nenhuma descrição, só botei aqui para o próximo passo. Eu posso adicionar alunos. Então, uma vez que eu tiver pessoas já inseridas dentro do meu domínio, pessoas que estão lá dentro do nosso banco de dados da escola, da rede, eu consigo puxar as pessoas diretamente, não tenho que colocar e-mail, enfim. Aqui eu estou fazendo na mão, né? Mas existem processos automatizados para fazer isso também, tá? Não se assustem. Eu consigo começar a convidar pessoas aqui para a minha sala de aula. Eu consigo falar depois quem vai ser professor. No caso aqui, eu não vou adicionar ninguém. Vou deixar só. Eu, como professor, criei um ambiente, tá? Aqui, como eu criei uma sala de aula, vocês vão ver que eu tenho um bloco de anotações de classe, tá? Que é basicamente o quê? OneNote com uma roupa educacional também. OneNote que já vem com uma pré-configuração, como se ele fosse um caderno virtual para o nosso aluno. Eu posso configurar o meu caderno. Aqui ele vai explicar as três áreas que já vêm configuradas no caderno, né? Então, é o espaço de colaboração, que é um espaço onde o professor e aluno postam e interagem com conteúdos. Biblioteca de conteúdo, que é um espaço onde o professor joga conteúdo e os alunos só vão conseguir consumir esse conteúdo. E o bloco de anotações do aluno, que é o quê? É um caderno individual de cada aluno. O professor consegue ter uma visão. Se ele tiver 40 alunos, ele vai ver 40 nomes lá. Mas o aluno, ele só consegue ver o próprio caderno. E aí, além disso, eu consigo dizer quais outros cadernos que são interessantes para mim ter dentro desse caderno virtual, dentro desse OneNote, né? Então, eu posso colocar aqui, se eu sou um professor que gosta de dar, sei lá, crédito extra, uma área onde eu vou lançar, sei lá, quizzes para os meus alunos, e aí eu posso dar uns pontinhos a mais para eles. E mando criar esse caderno, tá? Isso aqui vai levar um tempinho, mas enquanto isso, eu vou mostrar outra equipe para vocês, ó. Eu tenho, por exemplo, a equipe de professores de ciência. Na minha equipe de professores de ciência, a gente já tem um caderno diferente, tá vendo? Bloco de anotações de PLC, né? Que é do ambiente de aprendizagem para educadores. E aí, a estrutura que esse caderno vai ter é uma estrutura mais pensada no professor. Num ambiente onde ele pode colocar nota, um ambiente onde ele pode organizar as provas dele. Então, ó, é uma coisa mais focada no trabalho do dia a dia do professor. Essas configurações, elas já estão dentro do Microsoft Teams, tá? Educacional. Então, uma vez que você cria isso, o seu professor... Ah, essa versão aqui. Eu acho que eu tô com um pouco de retorno, pessoal. Não sei se alguém deixou o microfone aberto. Miguel, seu áudio tá fechado. Pessoal, alô? Agora vocês conseguem me ouvir? Tá, eu acho que alguém... Eu fiquei muito tempo fora, porque eu acho que alguém me silenciou. Tá. Beleza. Seguinte, então, a única coisa que eu tava comentando aqui é que eu deixei o caderno lá de alunos criando. Agora eu tô mostrando pra vocês um caderno de professor, que ele já vem com uma configuração inicial um pouco diferente da configuração do aluno. Ou seja, lá no começo, quando eu gero a minha equipe, o Microsoft Teams, ele já vai dar algumas estruturas mais pensadas pros diferentes perfis de profissional ou de interator que eu posso ter aqui na minha plataforma. Então, por exemplo, ó, cara, aqui é uma área onde eu posso colocar questão mais de normas, de planejamento, etc. O caderno do professor, na área do professor, ele já vai vir mais com o formato mesmo de trabalho, de dia a dia de professor. Então, isso aqui facilita muito quando a gente fala do quê? Cara, de uma gestão de um volume grande de alunos, né? Pessoa que tem uma escola com um volume grande de alunos, de professor, uma rede, esse tipo de pré-configuração ajuda muito no desempenho de dia a dia e no uso da ferramenta. Então, é por isso que o Microsoft Teams, ele já vem com essas configurações prévias e é por isso que ele toma esse papel mais de escola virtual. Aqui já é outro bloco de anotações, tá vendo? Aqui eu tô entrando como se fosse na secretaria da Pineville aqui, ó. Nessa escola aqui, ó, a secretaria vai ter o caderno dela com as configurações de quem trabalha, por exemplo, numa secretaria. Dá pra alterar? Dá pra alterar. Porém, existem pré-configurações já dentro da construção desses ambientes de trabalho diferenciados. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para além dessa questão da construção de equipe, desses diferentes perfis, aqui dentro do Teams a gente também tem algumas ferramentas que eu, particularmente, considero bem interessantes para o dia a dia mesmo, para a execução dos processos educacionais como um todo, tá? Então, uma coisa que eu gosto de mostrar bastante aqui é a área de tarefas, tá? Dentro da área de tarefas a gente consegue agilizar muito a vida da escola. Da escola, vocês vão entender por quê, mas aqui não é especificamente do professor. O professor, na minha visão, graças a Deus, se tiver um professor aí, acho que você vai pensar igual, é muito bom porque você ganha muito tempo na hora de lançar a atividade, na hora de corrigir prova, na hora da nota já vai automaticamente para o sistema. Então, tipo, isso aqui já facilita muita coisa. Mas, ó, vamos lá. Aqui já tem algumas atividades criadas, mas eu vou abrir uma nova aqui para a gente conhecer a ferramenta um pouquinho melhor, tá bom? Quando eu ponho aqui para criar uma tarefa, ele vai me perguntar qual que é o nome dessa tarefa. Então, ó, vou pedir uma redação sobre blá, blá, blá. Eu posso adicionar uma categoria aqui, isso aí vai estar mais relacionado com o contexto de cada escola, tá? Pode ser, sei lá, trabalho individual, trabalho em grupo, isso serve mais para esse tipo de organização. Eu posso pôr instruções aqui para o meu aluno entender bem como executar aquele trabalho. Aqui, ó, tem a opção de eu adicionar recursos, né? O que é adicionar o recurso? Eu posso colocar um arquivo aqui. Por que eu faria isso? Cara, se eu quero que o meu aluno desenvolva um trabalho com uma estrutura exata, o que eu faço? Eu ponho esse arquivo ali. Então, eu posso anexar, sei lá, um PowerPoint, um Word, onde tem a estrutura que eu quero, as perguntas estão lá e o aluno vai só responder, e o aluno vai ter acesso a esse documento na hora de preencher, na hora de realizar o trabalho dele. E aqui, para mim, é a parte que eu mais gosto da ferramenta, né? Que é a questão da lista de critérios de avaliação, tá? Como é que funciona essa ferramenta aqui? Dentro da ferramenta de critérios de avaliação, você pode criar algumas categorias de como avaliar. Então, por exemplo, redação, né? Eu pedi uma redação ali, vou pedir uma redação para a minha turma. No caso de pedir uma redação, cara, tem uma escola gigantesca, tá? Cheia de professor, não sei o que lá. Cada professor está avaliando de um jeito, eu percebo que... O que eu faço? Ah, quero que a minha escola tenha um padrão, cara. Quero analisar melhor como é que as coisas estão acontecendo, eu acho que tem um caminho certo. Então, o que eu vou fazer? Eu dou uma olhada lá em como é que funciona a redação do Enem. Eu venho aqui, ó, crio um critério de avaliação chamado redação do Enem, ou então, ó, redação para vestibular. E aí, posso pôr uma descrição aqui, ó, dizendo, ó, pensando no formato de redação do Enem, a escola tal resolveu criar esse critério de avaliação. Eu adiciono uma pontuação nisso aqui. Então, ó, agora, ele vai até adicionar uma porcentagem aqui. Antes de eu ligar, ele não tinha aquela porcentagem ali embaixo, ó. E aí, o que acontece? Eu ponho aqui, ó, estrutura textual. Aí, eu descrevo o que é uma estrutura textual excelente, o que é uma estrutura textual boa, o que é uma estrutura textual até o ruim. Posso adicionar fidelidade da fonte. E vou adicionando critérios de avaliação aqui. Nesses espaços de bom, razoável e ruim, por que isso é bom? Por exemplo, eu coloco aqui, ó, diversidade de mídias. Eu quero que o aluno coloque texto, aulas vai lá. Então, eu coloco aqui, ó, quatro ou mais, três ou mais. Isso aqui serve como o quê? Uma ferramenta de autogestão e de transparência gigantesca para a minha sala de aula. Aqui, quando eu colocar esse critério de avaliação na minha atividade, o meu aluno já sabe como ele vai ser avaliado. Ele já consegue entender qual é a estrutura que é exigida desse trabalho, exatamente qual é a estrutura, para ele conseguir iniciar a produção dele. Ele não vai perder tempo pensando, ai, como é que o negócio vai ser. Ele consegue focar e encontrar o conteúdo que ele precisa. Eu consigo alterar o valor, o peso que cada critério desse aqui tem. Então, a estrutura textual, para mim, vale muito, cara. A estrutura textual, para mim, vai valer 70%. Aí, fidelidade da fonte, para mim, vai valer 10%. Diversidade de mídias vai valer 20%. Beleza. Anexo aqui, ó. Vem aqui embaixo, manda anexar. Esse critério de avaliação acaba de ser anexado nessa minha atividade, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está criado para sempre como um critério de avaliação. Cliquei no x, deletei ele. Quando eu vier aqui de novo, adicionar um critério de avaliação, ele vai carregar para mim critérios de avaliação que já existem. Está vendo, ó? Redação para vestibular. Tem a opção também, depois de eu fazer o quê? Salvar isso aqui como um arquivo. E depois, ó, eu posso fazer upload de uma lista de critério de avaliação. Ou seja, se eu tenho uma rede gigantesca, cara, eu consigo mandar, sei lá, no chat do Teams, o critério de avaliação que os professores vão utilizar para a redação em todas as minhas escolas. Então, eu consigo criar um padrão ali do que está sendo entregue para o meu aluno e de como é que a gente olha no dia a dia as atividades que eles estão realizando e que a escola está entregando, tá? Aqui eu posso configurar para quem vai. Então, eu posso mandar o trabalho individualmente para qualquer aluno meu. Eu posso mandar para a turma inteira. Isso aqui eu vou mandar para todo mundo. Eu posso configurar as datas de entrega com o horário de conclusão junto, ó. E aí, ó, eu posso vir aqui para atribuir essa atividade. Agora, deixa eu achar essa atividade aqui no meio de SAMU, o VUCA de atividade, ó. Atribuídas. Porque, só para vocês entenderem, a gente vai ver agora. Eu vou abrir qualquer uma dessas daqui, tá bom? Aqui, ó, redação sobre blá, 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 achei. Vou pôr aqui na visão do aluno, tá? Então, uma vez que o aluno vai ver essa tela aqui, ó, ele vai ver, ó, ele vai receber uma notificação. Pô, professor Miguel, acabou de postar lá um trabalho novo, uma entrega nova. Ó, o que que é? Redação sobre blá, blá, blá. Para deixar claro também, tá? O aluno, a ferramenta, ela vai analisar, inclusive, essa interação aqui. O Microsoft Teams, ele consegue dizer quem foi o aluno que viu, quem foi o aluno que abriu, quem foi o aluno que enviou. Então, se o aluno nem abriu a atividade, se ele nem sabe que atividade existe, você vai saber disso também. E o aluno consegue ver aqui já, ó, a lista de critério de avaliação dele, ó. Então, quando ele clicar aqui, ó, ele vai saber exatamente o que que o professor tá pedindo pra ele dentro de um trabalho de redação, ó. Ah, estrutura textual, fidelidade da fonte, diversidade das mídias. Beleza. Aqui, como eu disse, você pode baixar o critério de avaliação, tá vendo? Isso aqui, o professor depois vai ter essa visão aqui, ó. Ah, meus alunos, aqui, ó, todos eles, ninguém entregou ainda. Uma vez que o aluno entrega, ele vai ter a visão do arquivo aberto aqui, seja um PowerPoint, seja um Excel, seja um Word, onde tá mostrando aqui nenhum trabalho anexado, o professor veria esse trabalho, passou pro lado aqui, ele vai vendo o trabalho de cada aluno, clicou na lista de critério de avaliação, ele abre uma interface de avaliação simplificada aqui, ó, que facilita o trabalho. Então, eu li o trabalho do aluno, putz, a estrutura textual tá boa. Beleza. Próximo critério, fidelidade da fonte. Ah, tá razoável. Ah, diversidade de mídia tá excelente. Esse aluno aqui tirou 7.7, tá vendo? Em cada uma dessas áreas, eu posso dar um feedback pra ele, inserir um comentário. Ó, ótima estrutura textual. Aí, na fidelidade da fonte, o log do senhor Caetano não é confiável. E aí, eu concluo a avaliação do aluno, eu ainda posso colocar um comentário macro aqui, tipo, ah, ótimo trabalho, pá, 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 e eu devolvo a nota pra ele. Quando eu devolvo a nota, o aluno é notificado sobre a nota dele e automaticamente essa nota já vai aparecer lá na minha abinha de alunos. Agora, ele não foi essa avaliação, como eu disse, às vezes, nessa versão aqui ele pode dar algum erro, mas basicamente o que acontece é a nota que eu devolvo vai aparecer aqui já como a nota lançada do meu aluno. Ah, não, mentira, tá aqui já. Tá no avaliado, ó. O Fizz Patrick tirou 7.7, né, 77 pontos dentro dessa atividade. E aí, eu consigo depois ter uma visão aqui de todos os meus alunos, eu consigo exportar essa lista aí por um Excel, se eu tiver que enviar pra uma outra plataforma, etc. Mas basicamente aqui, tanto a ferramenta de criação de critério como a interface de avaliação dessa atividade depois, ela dá um... Ela potencializa, né, ela aumenta a agilidade que o professor consegue ter no dia a dia, ela aumenta a transparência entre aluno e instituição, o aluno consegue saber como é que ele tá sendo avaliado, se o pai quiser saber, o critério de avaliação tá anexado na atividade, tira também um pouco daquela atribuição do ter que explicar de onde veio a nota depois que a nota já foi atribuída, uma vez que você sabe como você tá sendo avaliado, fica muito claro, muito explícito o resultado da sua nota baseado no que você entregou, né. Então, acho que essa é uma das melhores partes que a gente tem hoje dentro do Teams, ajuda muito. Pra além de tarefa, como eu mostrei aqui, que é pedindo um trabalho, a gente pode criar quiz dentro do Teams, então a gente pode abrir um questionário aqui já, então ele vai abrir um formato de Microsoft Forms, onde o aluno tem as opções, aqui é mais focado se você quer criar algo de múltipla escolha, o Forms, lembrando, eu não tenho nenhum nessa conta, mas eu posso criar um novo, se eu já tivesse um Forms criado, o meu Forms apareceria aqui como opção de formulário ou de questionário a ser utilizado, e dentro do Forms também vai ter sempre a opção de você corrigir na mão, por que corrigir na mão? Porque às vezes nem tudo é múltipla escolha, às vezes você quer que o aluno descreva sobre um assunto, então você pode ter a opção de olhar trabalho por trabalho, se não for o caso, você pode utilizar o Forms com a ferramenta de correção automática, ou seja, lançou o trabalho, a nota está atribuída direitinho, a pontuação está atribuída direitinho, o aluno faz a prova, a nota sai automática, fica arquivada automaticamente, então, por exemplo, aqui o processo de correção de provas, ele existe, mas não é o humano que faz mais, né? Vou dar uma conferida aqui no nosso chat, só para ver se em cima disso já surgiu algum tipo de dúvida, tá bom? Por enquanto, eu não vi nada aqui no chat, Beleza, então vou falar um pouquinho mais sobre os nossos times, tá? Se vocês notarem, quando eu passei aqui, entre times, quando eu olho o time de professores, quando eu olho uma aula de álgebra, eu tenho sessões diferentes aqui, tá? A sessão geral, ela é padrão, criou uma equipe para aparecer o geral, criou, a partir disso aqui, você pode criar novos canais de troca, de conversa. Por que que isso é interessante? Primeiro, se aumenta a dinamicidade de um assunto, então, por exemplo, vou levar os meus alunos para a Bete Educar, tá? Eu consigo criar lá no canalzinho de cada um deles, vou levar eles para conhecer a sala do futuro da Microsoft, consigo criar um canal para eles específico para isso, que eu ponho vários conteúdos sobre isso, cara, passou o evento, corto, tá fora. Consigo separar também as discussões, os materiais que estão sendo colocados lá. Então, posso ter uma área geral para os meus professores conversarem, para os meus professores alinharem agenda, mas eu tenho uma área também focada só para plano de atividade. Então, os arquivos, as conversas que estão aqui, elas são específicas para isso. Com isso, eu consigo o quê? Aumentar a organização que eu tenho dentro desse ambiente virtual. Sou um professor de matemática, cara, tenho 10 turmas, beleza, criou o geral, em vez de você criar 10 turmas de matemática, 10 equipes, cria os outros canais aqui. Então, tem a turma A, a turma B, e aí você pode, é uma opção de modelo de gerenciamento, tá? O formato que vai mais funcionar para vocês, pessoal, depende de vocês. A ferramenta é completamente modular nesse aspecto, dá para você adaptar para o que vai mais funcionar para vocês, se vocês separam por área de competência, se vocês separam por A, B, C, D, E, se é todo mundo junto, as opções para construção estão aqui, mas essa ferramenta de dentro de uma equipe, você abrir vários canais, ajuda muito nesse aspecto de ter essa interação específica sobre assuntos, tá? Uma vez que a gente está aqui dentro, esse menuzinho aqui de cima também, ele serve para você conseguir navegar nas coisas relacionadas a este canal, tá bom? A parte de conversas, para que ela serve? aqui é uma área onde você pode se comunicar com toda a sua turma, então aqui, uma vez que você manda uma mensagem, vai para todo mundo que está dentro desse canal, eu atribuí uma atividade, a redação sobre blá, 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 ela veio para o canal de conversa de álgebra, por quê? Porque isso aqui é para todos os alunos, se eu quiser depois me comunicar de maneira privada com alguém, se eu quero falar um para um, eu venho aqui na ferramenta de chat, chamo alguém, a pessoa com quem eu quero falar, e aí eu consigo ter um espaço de troca individualizado, uma coisa de um para um. Quando eu estou lá na minha área de equipes, dentro da área de conversa, é uma conversa aberta, é um espaço para troca mesmo entre as pessoas. Para além disso, naquela aba, a gente também tem algumas, naquelas abas que tem ali na parte de cima do nosso Microsoft Teams, a gente também tem, a gente vai ter algumas coisas que já vêm pré-configuradas, então vem a área de conversa, vem a área de arquivos e vem a área dos blocos de anotação para professor, para instituição ou para aluno, e também depois vem a opção de você adicionar novas coisas. Eita, o meu navegador travou, eu acho, destravou. Então, ele tem a opção de você adicionar novas coisas ali nas abas superiores. Quais são as coisas que você pode adicionar? Clicando nesse mais aqui, você adiciona uma nova guia. Essas guias, elas servem para a gente adicionar novos aplicativos, documentos específicos ou novas ferramentas Microsoft, tá bom? Pessoal, o seguinte, o meu navegador está um pouco enroscadinho aqui. Eu vou fechar um pouco o meu compartilhamento e vou dar uma olhada no chat enquanto eu vou abrir de novo aqui o meu Teams, tá bom? porque o meu navegador deu uma enroscada. Tá, o Henrique, você está por aí? Estou sim, Miguel. Você pode, por favor, acompanhar as perguntas que estão aí enquanto eu estou ajustando aqui? sim. Sim. Ah, tá. Beleza, perguntaram aqui sobre adicionar um YouTube lá na guia, tá? Um vídeo do YouTube. Como é que funciona? Como eu comentei agora há pouco, quando a gente adiciona uma guia nova, pessoal, a gente está adicionando a ferramenta, tá? Então, quando alguém adiciona, aqui voltou para mim já, tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo porque você já vem em tempo real. Beleza. Ó, estou de volta aqui. Então, vamos lá. Quando eu adiciono uma nova guia, ele vai me dar a opção de vários aplicativos, várias ferramentas. Se eu escolho aqui um Excel, um PowerPoint, um Word, eu vou puxar um arquivo em específico. Então, naquela semana, eu quero que meus alunos trabalhem num seminário tal. Eu posso colocar um PowerPoint lá para a classe inteira ver com o padrão de seminário, por exemplo. E ele vai ficar em destaque ali dentro da... Aqui, ó. Eu vou usar um que já existe. Ele vai ficar em destaque ali dentro da minha classe, ó. Então, eu estou usando um PowerPoint que já está salvo no meu OneDrive. Uma vez que eu adiciono ele na guia, todo mundo vai ter acesso aqui de maneira rápida a esse PowerPoint que eu disponibilizei ali. Então, fizeram uma pergunta sobre adicionar um YouTube, o vídeo do YouTube, ó. Quando você adiciona o YouTube, você está adicionando essa ferramenta à aba, tá? E aí, o que acontece? Ele vai te perguntar o que do YouTube você quer colocar aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó. Futuro da educação e procuro. Toda vez que alguém toda vez que alguém vier aqui e readicionar essa guia, é como se ele estivesse colocando o YouTube de novo. Não é um vídeo que está sendo adicionado, tá? É o YouTube como ferramenta. E aí, automaticamente, o conteúdo que uma pessoa escolheu vai sobrepor da outra, tá bom? Nesse caso, tem outros caminhos que podem ser utilizados. O professor pode criar uma aba de YouTube dentro do caderno do aluno, o professor pode enviar o vídeo direto no chat, tem outros caminhos, mas, especificamente, usando essa ferramenta, acontece isso porque você está repondo a ferramenta em si, tá? Mas, para além disso, pessoal, tem outras várias ferramentas que podem se adicionar, sei lá, se a sua escola faz um acompanhamento ótimo de dados, você consegue colocar um Power BI aqui dentro, você consegue entender, através do Power BI, quanto os seus alunos estão interagindo ou não com o Microsoft Teams. Essa parte, o Rafa aí do nosso time, que é mais técnico, pode ajudar vocês, mas existe essa opção de vocês conseguirem fazer um track de como é que está sendo a interação do seu aluno dentro do seu ambiente virtual, utilizando o Power BI ali, anexado à sua sala, tá? Aqui rolou uma pergunta sobre o recurso de tarefas. Exatamente, exatamente. O recurso de tarefas, ele não é ele não é específico para envios só para alunos, etc. Porém, o que acontece? Quando você gera os ambientes virtuais para específicos lá, que eu comentei no começo, uma sala de aula, ele vai trazer recursos diferentes. Então, quando eu crio aqui o ambiente do meu professor, vocês vão notar aqui, eu tenho conversas, arquivos, bloco de anotações e acabou, a tarefa não está aqui. Então, geralmente, o que a gente faz quando é pensando no administrativo, pensando no corpo docente? A gente costuma adicionar aqui o planner, tá? E aí, através do planner, a gente faz a gestão das atividades que tem que ser feitas pelos professores, pela galera de secretaria. Então, eu crio aqui um novo plano de trabalho, adiciono isso aqui, e aí você, o planner, ele é basicamente uma ferramenta de gestão de tarefas, tá? Não tem o mesmo formato que a gente tem em sala de aula, de entrega, um arquivo, etc. Mas aqui dentro você pode adicionar novas tarefas. Então, assim, lançar, vamos supor, que se fosse outra ferramenta que não lança nota sozinha, vou pedir para a galera lançar nota. Então, eu posso aqui adicionar uma tarefa de lançar nota, puxar todos os meus professores, e aí adiciono uma tarefa específica para o grupo que eu quero, tá? Quando a gente está falando de grupos de trabalho, administrativo e de professor, a gente vai por esse caminho, a utilização do Planner. O que, na minha visão, eu acho bem mais proveitoso, tá? Eu utilizo ambiente de trabalho moderno há alguns anos já, diversas ferramentas, acho que no dia a dia a gente também já ficou familiarizado com algumas, Trello, por exemplo, e são ferramentas que ajudam, que dão agilidade ao desenvolvimento das tarefas, né? E no caso do professor, como ele gera, tô dando o exemplo do professor, Mas acho que para os outros agentes da escola todos é a mesma coisa, mas como nunca é específico, como nunca é sobre uma turma, você ter uma ferramenta para a gestão de tarefas ajuda muito, porque são múltiplas tarefas acontecendo ao mesmo tempo e aí você consegue ter uma visão ali mais abrangente de todas elas e do desempenho que você está tendo em relação a cada uma também. Tá, deixa eu só ver aqui, ao fazer isso você está explicando, professor? Olha, você pode configurar para ele receber o e-mail, mas o professor também vai ser notificado dentro do Microsoft Teams, tá? Então, se você permite as notificações, elas aparecem no cantinho da tela para você, elas aparecem na área de atividade aqui, dizendo quais foram as suas últimas atividades que aconteceram relacionadas aos ambientes dos quais você faz parte, então tem múltiplas maneiras do professor ser avisado de que uma tarefa foi atrelada a ele, tá? Pessoal, acho que tem algum microfone aberto, sim. e é dúvida, vocês podem fazer, se vocês quiserem, vocês podem tirar dúvida também, através do chat de voz, aí a única coisa que eu vou pedir é dar um oi ali primeiro no chat, mesmo de texto, e aí eu falo quem, o nome da pessoa para não entrar, sei lá, cinco pessoas de uma vez falando no microfone. A gente tem mais um tempinho aqui, deixa eu voltar para o meu Teams, então, falei dessa questão de adicionar, outra coisa, as opções, as outras ferramentas que a gente tem aqui na nossa barrinha lateral, tá bom? Então, a gente tem uma área só de tarefas, isso serve tanto para aluno quanto para professor, tanto para ver uma tarefa que foi atribuída a você, quanto para ver uma tarefa que você atribuiu, aqui é uma visão que mostra só as tarefas, tá bom? tem a função de calendário também, aqui esse é um calendário que mostra reuniões que estão marcadas, tarefas para serem entregues, ou data de entrega de trabalho do aluno para você, então você consegue ter um olhar bem específico do seu dia a dia, não é só sobre ai cara, as reuniões que eu marquei, etc, não, tudo que estiver relacionado a você e que você estiver utilizando o Teams como o ambiente de trabalho, vai ficar evidente aqui dentro do seu calendário, tem a opção de chamada também, a ferramenta de chamada, e aí, sendo muito sincero, é bem raro você usar ela por esse caminho aqui, por quê? Porque as ferramentas de chat, então aqui no chat eu consigo falar um para um, então eu ligo para a pessoa, eu faço videoconferência com a pessoa, dentro da equipe, quando eu estou com uma equipe aberta, cara, quero fazer uma revisão da prova para os meus alunos, eu tenho a função aqui embaixo de reunir agora com a minha turma e aí, ali na barrinha do chat mesmo, você consegue naquele iconezinho da câmera, clicar ali e pedir o reunir agora, o reunir agora ele vai criar uma videochamada instantânea com todo mundo que tiver inserido dentro daquela sua classe, dentro do seu time, e aí vocês conseguem usar os recursos, por exemplo, o mesmo recurso que eu estou usando agora de gravar, ou, nesse caso aqui, a gravação já acontece instantaneamente, então, fiz um bate-papo com os meus alunos via Teams aqui dentro da conversa, uma vez que a conversa acabou, e ele vai virar um link de stream, que é a plataforma, o repositório de vídeos Microsoft, que é específica para quem está dentro daquele ambiente de trabalho, ou seja, não é um negócio que, cara, vou procurar na internet lá sobre reunião de planejamento dentro da escola do Miguel e corre o risco de alguém achar, não, só quem estiver dentro daquele ambiente de trabalho, dentro daquele domínio, pode acessar os vídeos, e aí uma vez que você faz o vídeo aqui em tempo real, o vídeo também fica arquivado para você poder acessar ele, utilizar ele, posteriormente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui só. em relação aos e-mails cadastrados em sala. Pessoal, funciona assim, em relação aos e-mails que vocês estão utilizando. Uma vez que essa conta for uma conta com 365, ela vai conseguir utilizar a ferramenta do Microsoft Teams. Porém, se as suas contas pertencerem a domínios diferentes, essas pessoas não vão se encontrar lá. tá? Então, se eu tenho uma rede de instituições de ensino, o pessoal ali comentou que tem o CESI-SP, o portal CESI-SP, tá? Eu não sei como isso está configurado, mas supondo que estivessem configurados em ambientes, em domínios diferentes, quem está em um não vai encontrar a pessoa que está no outro, tá? Mas, de resto, se for só uma questão ali do arroba, porque você consegue personalizar essas coisas também. Às vezes, você tem mais de um domínio comprado, atribuído para o mesmo banco de dados. As pessoas vão se encontrar, tá bom? Na atribuição, tá. Por enquanto, não tem mais dúvidas. Outra coisa, a área de arquivos aqui, dentro da nossa classe, tá? Essa ferramenta é muito bacana porque ela deixa as coisas todas muito organizadas para a gente. Esses arquivos aqui, às vezes, cara, é um arquivo que o aluno ou o professor jogou aqui no chat. A galera gostou da aula, então, a galera, os alunos estão, não gostaram muito do conteúdo, enfim, o negócio virou meme, dá para mandar gif aqui também no chat, o aluno vai lá, manda um gif, aí o negócio vira meme, todo mundo começa a conversar, o arquivo vai embora. Você consegue depois ir na sua área, na sua aba de arquivos e ver só os arquivos que estão, que fazem parte ali do OneDrive, do seu banco de dados dessa classe aqui, tá? Então, essa ferramenta ela é útil principalmente para você conseguir ter organização dos arquivos que estão transitando dentro da sua classe, tá? Dentro do bloco de anotações de classe, algo que é bem interessante aqui também, é a possibilidade de você dar a abertura para o aluno de interagir com a sua classe de outra maneira, tá? Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Vou citar o meu exemplo, eu particularmente sou uma pessoa que sou muito visual, muito visual, então o meu caderno é um monte de rabisco, durante a época que eu estava na escola, eu pouquíssimas vezes abri o meu caderno, por quê? Porque eu tinha aquele formato de que eu tinha que, cara, pegar e copiar tudo que está na lousa, e aí, do jeitinho que está lá, eu tenho que fazer, e é linha por linha, e etc. Quando a gente está falando do caderno do aluno usando o OneNote, aqui é diferente, então, por exemplo, o meu aluno está usando uma, um notebook, um dispositivo que tenha caneta ativa, que seja touch, ele pode rabiscar o caderno dele, se ele quiser, ele pode vir aqui e digitar coisas, onde ele abrir, onde ele clicar, ele vai conseguir abrir caixas de texto ou caixas de interação novas, ou seja, o caderno de anotação do seu aluno também é muito mais personalizado, é muito mais contextual a ele mesmo, então, você consegue fazer a conferência, cara, se o aluno está interagindo ou não, porém, você abre um mar de possibilidades, cara, se o aluno quiser, ele vem aqui e insere uma foto, se o aluno quiser, se ele quiser, ele pode usar a ferramenta de ditado, ele vai abrir aqui uma caixinha de texto no meio do anote dele, vai ativar a ferramenta de ditado e aí, as coisas que ele está falando viram anotação no caderno dele, eu gaguejei 200 do ali, e o ditado está digitando aquilo para mim, então, você consegue o que? Você consegue dar mais possibilidades para o seu aluno interagir com a aula, num momento como o que a gente tem vivido de sociedade discutindo quarta revolução industrial, mudanças de futuro, como é que a gente leva mais aprendizagem para dentro da sala de aula, liberta formatos para os alunos, ter uma ferramenta que dá mais possibilidade para o seu aluno interagir com a informação, informação não falta mais no mundo, tá? A gente tem hoje que ajudar principalmente os nossos alunos ao quê? A interagir bem com isso, então, ter uma ferramenta que ajuda o seu aluno a interagir do formato que faz mais sentido para ele é crucial para a gente discutir modelo de trabalho, modelo de ensino moderno ou pensado nos ambientes do futuro, né? Então, acho que, pessoal, nosso tempo está finalizando, eu tenho um convite ainda para fazer para vocês antes da gente finalizar o papo, eu vou encerrar aqui, antes de eu encerrar o compartilhamento, alguém tem alguma dúvida ainda de ferramenta? Vocês querem perguntar alguma coisa que vocês acham que pode ser interessante de eu mostrar ali? tal, não rolou a interação, qualquer coisa eu abro a tela aqui de novo, finalizei aqui, eu vou mandar um link para vocês, pessoal, sobre outro bate-papo que vai ter de Microsoft Teams, tá bom? Esse bate-papo de Microsoft Teams, ele vai ser realizado pelo time de produto da Microsoft focado no Teams, mais com o olhar de educação, por que eu estou passando isso para vocês agora, né? Porque, como eu disse para vocês, aqui a ideia do nosso papo é o quê? Dar uma visão geral, tá? Uma vez que essa visão geral é compartilhada, putz, vai surgir dúvida, eu vou querer me aprofundar numa coisa, eu vou querer abrir o Teams e testar. Esse bate-papo que o time de produto vai rodar com vocês é um bate-papo focado nas diferentes funções que tem dentro do Teams para os diferentes agentes. Então, vai ter um bate-papo para funcionário, vai ter um bate-papo para professor, vai ter um bate-papo para alunos, tá? Então, é um ambiente, é um próximo passo interessante para vocês se aproximarem, se aproximarem mais da ferramenta para entender a fundo como que ela pode servir para cada um desses agentes. O canal de troca entre Microsoft e vocês vai estar sempre aberto para a gente ajudar vocês a entender melhor como utilizar a ferramenta. Aqui, cara, eu dei 10% do que o Teams pode fazer para vocês. Eu nem mostrei, nem abri um arquivo e mostrei a visão compartilhada dele. A gente hoje na Microsoft não trabalha só com essa ideia do trabalho colaborativo, mas o colaborativo acessível. Então, a gente tem ferramentas de acessibilidade dentro da maioria das nossas ferramentas e soluções. Então, hoje, tem ferramenta de acessibilidade dentro do Teams, tem dentro do OneNote, tem no PowerPoint, tem no Word, tem no Minecraft, tem no nosso navegador do Windows 10, o Microsoft Edge. E aí, tem ferramentas de acessibilidade nativas do próprio Windows. Eu não sei se vocês notaram, não sei se na hora do compartilhamento fica assim, mas, por exemplo, eu sou daltônico, eu deixo a ferramenta de modo daltônico ligado no meu Windows para conseguir usar melhor as ferramentas e essas ferramentas de acessibilidade, elas constroem uma simbiose com o compartilhamento. Ou seja, cara, se eu tenho um aluno que precisa do uso da ferramenta da linha de foco e ele deixa essa ferramenta ligada, o aluno vai ver aquela interface para o mesmo documento. Se eu tenho um aluno que é daltônico e liga o modo daltônico, ele vai ver a mesma interface. Então, às vezes, eu vou ter 10 alunos interagindo num mesmo documento, só que como as ferramentas de acessibilidade são complementares aos nossos ambientes de trabalho colaborativo, são 10 interfaces únicas. Cada um está vendo de um jeito, cada um está vendo com um contraste, com uma cor de fundo, com uma ferramenta ligada ou com a outra desligada. Então, a gente consegue, hoje, dentro do Teams, por exemplo, proporcionar um ambiente de trabalho que, para além de colaborativo, é acessível, é inclusivo para as pessoas. Então, assim, tem muito mais de Teams para ser desbravado. Daqui para frente, a gente vai começar a produzir também algumas pílulas de conteúdo para vocês e enviar esse conteúdo para vocês entenderem mais cada uma dessas funções, o que dá para fazer em cada uma dessas áreas, caminhos de interação entre alunos, professores e funcionários usando essa ferramenta. A gente também está sempre aberto para ouvir de vocês como vocês têm utilizado a ferramenta. Eu, por exemplo, estou aqui na Microsoft e eu gasto muito tempo da minha vida lendo sobre as ferramentas e aí tem muita gente que, pelo contrário, gasta muito tempo do dia a dia de trabalho usando a ferramenta e descobre, cara, usos que, às vezes, nem a Microsoft conhece. Então, assim, a gente está sempre muito aberto para feedback, para sugestão, para cases que vocês estejam construindo, que estejam gerando bons resultados para a escola de vocês. Então, acho que o canal fica aberto, novos conteúdos estão chegando, já tem uma nova agenda aí sobre Teams para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. Agradeço a participação de todos vocês. Acho que o Henrique também, se quiser, fazer alguma fala final para as pessoas que tiveram presentes. Mas, no geral, acho que a mensagem que fica é essa, né? O Teams é uma ferramenta extremamente potente. Acho que pode ajudar muito no dia a dia de todos vocês. No meu dia a dia de trabalho, seja em educação, seja em um ambiente de impacto social, tem me ajudado muito e vou adorar compartilhar as fórmulas que eu tenho utilizado com vocês. E esse, acho, foi o primeiro papo de muitos que estão por vir, né? Pessoal, gostaria de agradecer aí, tá? A participação de todo mundo. Como o Miguel bem falou, a gente vai ter aí mais interações, tá? O objetivo aqui da Microsoft é ver todo mundo utilizando aí massivamente a solução, tá? E até para isso, eu e o Rafael vamos provocar algumas coisas aqui agora. Quem tiver... Poxa, a minha instituição aqui ainda não está rodando com o Teams, Henrique. Como que eu faço para implementar isso? Manda aqui, por favor, no chat o seu e-mail que a gente vai entrar em contato com você e entender o seu ambiente e te apoiar a implementar e fazer a adoção aí do Teams, tá? Outra coisa muito bacana que o Miguel comentou é a gente vai ter pílulas aí. São pequenos vídeos que a gente vai montar, mas para frente a gente vai começar a mandar para vocês de dicas e truques não só de uso do Teams, mas de outras soluções, né? O Office 365 da Microsoft Educação não é só o Teams. obviamente que o Teams é um hub, mas tem outras soluções que a gente vai se aprofundar. Temos toda a questão de gamificação, temos stand para trabalhar, vai ser bem bacana essa interação. Pessoal aí, quem quiser pode mandar o e-mail aí ou então o Rafa acabou de mandar ali no chat, o Rafael Spinelli, o contato dele, o contato do Henrique, o meu contato também, a gente segue aqui sempre aberto para o contato com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Nosso papo de hoje está finalizando, a gente já passou ali alguns minutinhos, mas é como eu disse, esse é o primeiro papo de muitos, viu? Muito obrigado a todo mundo. Pessoal, aceitamos feedback também, tá? Para ir melhorando aí esses contatos aí. Se vocês acharem que pode melhorar nesse bate-papo, por favor. Obrigado, hein, pela participação de todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.